Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Pregrante Região Agora 4 e pouquinho da tarde aqui em Santos Nesse sábado de carnaval Sábado chuvoso, sábado de tempo nublado com bastante chuva E nossa, viu? Hoje a maré, ela tá bem alta aqui em Santos A maré tá muito legal de ver aí, legal de mostrar Água batendo aqui nas muretas E com certeza aí é um espetáculo à parte Aqui na cidade de Santos E essa chuva aí tá um pouquinho forte Vim aí quando não tava chovendo Mas é bem legal aí de ver a maré batendo Pessoal tudo de guarda-chuva aqui na ciclovia, andando E olha só que legal, a maré tá muito alta ali Pena que eu vim sem guarda-chuva, vim sem powerbank Vim meio na pressa aí depois que eu vi que a maré tava bem alta E o legal é que quando a maré tá assim Muito navio acaba deixando o porto ou entrando no porto Porque ajuda bastante essa maré alta aos navios saírem E inclusive tá acabando de sair um aqui agora Daqui a pouco já vai dar pra mostrar ele Mas olha que legal a maré batendo aqui, ó E a água vindo pro calçadão e pra ciclovia A gente sabe que infelizmente aí Essa maré alta causa alguns problemas Pra quem mora perto de Mangue, né? E olha só que legal E quem mora perto do Mangue aí Principalmente o pessoal da zona noroeste Mas o espetáculo em si é muito bonito Aqui diferente da Praia Grande tem bastante canoa havaiana A Praia Grande, se eu não me engano, só tem uma só E tá vendo o naviozão saindo aqui do porto de Santos E é bem legal ver um monte de navio Esse daí já é o terceiro Que sai aqui em menos de 20 minutos E olha lá, tem os atracadores Acho que é o atracador que fala ali do lado Pra meio que orientar o navio a sair bem certinho A sair bem na direção que ele tem que sair pelo canal E é bem legal ver esse tipo de atividade acontecendo ao vivo Aqui na hora, aqui na cidade de Santos E é bem gostoso, bem gostoso Aí ver que é bem diferente de tudo que acontece Na Praia Grande, em outros lugares do Brasil e do mundo Mas é isso aí Uma ótima tarde a todos Um ótimo sábado de carnaval E até o nosso próximo vídeo